Oi pessoal, boa tarde, chegamos ao Titi Borrachari Troca de Óleo, deixa eu só falar uma coisa antes de começarmos com as promoções, aliás é sobre isso que eu vou falar, não é porque estamos em julho que não tem promoção, sim, aqui você não fica na mão para trocar o pneu, trocar óleo da sua moto, do seu carro, da sua SUV, da sua caminhonete e tudo na promoção com menor preço, não é Thiago? Boa tarde. Exatamente isso daí, super promoção de mês de julho, pneu Aro 14, 15, 16, R$ 159,90 em dinheiro deixando o pneu velho. Quanto é que está custando? R$ 159,90. Aro 14, 15, 16, é isso? Exatamente, só trazer para a gente. Aí você está dando risada porque você sabe que eu vou perguntar, né? Eu vou perguntar para você do Aro 13, aí é aquele negócio, todo mundo precisa do Aro 13, você precisa, não precisa do Aro 13? Faz assim, nem que seja para passar todo dia, vai passando, porque uma hora acha com o menor preço, não é Thiago? Exatamente, 13 tem, só que se a gente fala, não dá nem tempo, a pessoa que viu vai chegar, não vai ter mais, então sempre tem alguma coisa, mas a gente nem fala na promoção que não... É só fazer assim, vá passando, mesmo porque é fácil de chegar, é fácil de achar, é fácil de estacionar, a Titi Borracharia e Troca de Óleo fica aqui na Avenida do Cemitério, também conhecida como Frederico Zanã, você que vem da região, entra, pode entrar tranquilamente pela segunda entrada do Dijaú, passando o McDonald's, segunda entrada, próxima entrada, entra, entra pela Avenida do Cemitério, chegou. Você é Dijaú, sabe como chegar aqui, sabe como fazer economia e ó, deixa eu falar, caso queira parcelar no cartão de crédito, pode também, viu? Aí a única coisa é que você perde o desconto do valor à vista. E independente da situação, você precisa deixar o seu pneu antigo aqui, para que ele seja devolvido corretamente à fábrica e assim o meio ambiente agradece. É só promoção, julho inteiro então. Exatamente, promoção essa semana agora, só essa semana, tá? Pneu bis, titã, tudo essas motos mais econômicas, né? Promoção, 250 pneu dianteiro, traseiro e ganha a troca de óleo. Pronto, tá aí, valendo essa semana, promoção para você que tem bis, essas motos de consumo baixo, baixa potência, tem promoção na troca de pneu, ganha a troca de óleo. Faça o seguinte, venha para onde você não tem dor de cabeça e é onde você resolve que precisa. Venha para a Titi Borracharia e troca de óleo em Jaú.